33, 123 O candidato é o edilçor do comércio Melhor para morgir com muito mais progresso Segurança e melhoria no comércio da cidade Saúde, educação é a prioridade 33, 123 33, 123 É o número do nosso candidato dessa vez É o número do nosso candidato dessa vez 33, 123 Esse sim é do comércio Para vereador, vote Edilson do comércio Com ligação, mãos limpas para morgir PMN, PPS e PRTB Edilson do comércio Significa melhoria no comércio de Mogi das Cruzes 33, 123 33, 123 É o número do nosso candidato dessa vez 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 É o número do nosso candidato da cidade